DARK SOULS 2 Ele não tem muitos ataques E os ataques dele são bem demorados Então você tem uma janela de tempo Pra poder atacá-lo bem grande E também pra poder se movimentar Se esquivar dos ataques dele Se você estiver usando uma classe Que não seja uma classe mágica Porque eu estou jogando com a classe Sorcerer Basta você esperar Você espera o ataque Vai, acerta uma, duas vezes Não seja fominha Não seja fominha Não tente dar 3, 4 ataques Porque você vai tomar dano Então, 1, 2 ataques no máximo Pessoal, afastem Usem sempre o escudo Ele não é difícil, ele é bem lerdo Como vocês podem ver, ele tem dois lados Ele tem dois tipos de ataque Quando ele tem as duas espadas O ataque dele é mais rápido Quando ele tem as duas clavas Os ataques são mais demorados Mas basta você Você evitar Você pode usar seu escudo Você pode esquivar Espera o tempo Chega perto da um ataque Chega perto da outro ataque Se você estiver jogando com a classe mágica Faça como eu estou fazendo Espere o momento preciso E use a sua magia Não é difícil Você vai passar na primeira Na segunda oportunidade Mas é isso, pessoal Muito obrigado a todos que assistiram Por favor, não deixem de avaliar o vídeo Clique no like Clique no gostei Fazendo isso, vocês ajudam O vídeo a ser divulgado E o canal a crescer Então, por favor, ajude na divulgação E também faça parte da comunidade Amigos do Charles E me sigam no Twitter Mas é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Peace! E até o próximo vídeo